O café verde, ele auxilia muito, muito, muito no emagrecimento mesmo e você vai entender por que ele auxilia no emagrecimento. Olá, tudo bem? Júlio Theodoro aqui, eu sou farmacêutico, coach, especializado em emagrecimento e hoje eu vou estar falando com você sobre o café verde ou o green coffee, como você pode estar encontrando no mercado também. O café verde, ele auxilia muito, muito, muito no emagrecimento mesmo e você vai entender por que ele auxilia no emagrecimento. O green coffee, ele é rico em diversos fitoquímicos, certo? Como o ácido clorogênico, tem alguns outros fitoquímicos também que auxilia no processo de emagrecimento. Mas qual que é a função? Para não ficar aqui citando quais são os ativos e falar qual que é a função mais específica, é o seguinte. O café verde, ele é rico nos fitoquímicos que diminuem a absorção de açúcares no intestino, certo? Então, quando você ingerir alguns tipos de carboidrato, o café verde vai estar impedindo a absorção dela lá no intestino, então o seu organismo não vai estar absorvendo alguns carboidratos. Naturalmente, então vai faltar um pouco de glicogênio no sangue e o seu corpo vai ser obrigado a trabalhar com outras fontes de energia, onde o seu corpo utiliza a gordura como fonte de energia. Lógico, o café verde não vai ser um milagroso emagrecedor se você não auxiliar com uma dieta balanceada, equilibrada. Para você que não sabe como elaborar a sua dieta, eu já fiz uma playlist aqui no canal, vou deixar ela aqui em cima, a playlist completa, um passo a passo como você pode estar elaborando a sua dieta de emagrecimento. Beleza? Assiste aí que você vai aprender. Bom, e utilizando o café verde, o Green Coffee, você vai conseguir obter excelentes resultados. Por quê? Dieta balanceada com fitoterápicos adequados, você vai obter resultados, certo? O Green Coffee, ele é excelente para quê? Acelerador metabólico, redutor de açúcares no sangue, então pessoas que possuem diabetes aí, que quer dar uma reduzida na quantidade de açúcares no sangue. É uma boa estratégia, mas recomendo fortemente a procurar um profissional, para você não fazer isso de qualquer forma. Procurou um profissional, ele prescreveu o Green Coffee, o café verde para você, aí sim faz o uso que você vai obter excelentes resultados, certo? Esse vídeo aqui é só para poder, não é para te recomendar o café verde, é para te esclarecer que ele é um excelente fitoterápico, que auxilia na sua taxa metabólica, ele tem estudo que comprova que pessoas que fizeram uso dele de 12 semanas, perderam de 2 a 3 quilos nessas 12 semanas com a utilização do Green Coffee, e lógico, com alimentação balanceada. Bom, por ele conter alguns fitoquímicos, lógico, do café, ele também estimula o sistema nervoso, e também possui diversos micronutrientes que auxiliam na cognição, na melhora da qualidade do sono, então o café verde, ele é um excelente fitoterápico para você estar utilizando. As doses a serem utilizadas, é de 100 a 600 miligramas, de 1 a 2 vezes ao dia, você vai depender bastante da estratégia do profissional que está te acompanhando, de como que ele vai fracionar as tomadas e como que você vai estar utilizando no dia a dia, certo? Se esse vídeo fez sentido para você, curte e comenta aqui, ou se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu posso estar esclarecendo a sua dúvida. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo aqui dos fitoterápicos, de estratégias de emagrecimento, se inscreve no canal que aqui tem muito conteúdo, e eu escrevi um e-book com 5 passos de como você pode estar vencendo a vontade de comer, certo? São 5 passos simples e práticos que vão te ensinar como vencer a vontade de comer compulsivamente, certo? Aquela vontade que você tem de comer até explodir, então esse livro vai te ensinar a vencer essa vontade. Então aqui embaixo tem um link para você fazer o download, fazer a leitura e aplicar esse método. Um grande abraço, não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!